e vamos lá queridos bom dia para você que é geminiano mais uma leitura na energia obrigada por você estar aqui comigo hoje é sábado dia de muita gente estar quietinho sossegado outros irão trabalhar mas essa é a vida se essa leitura não for suficiente para você e você tiver interesse em uma leitura pessoal na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato amém a gente dá início assim a mensagem de gêmeos a partir desse momento vou tirar em três acontecimentos importantes que vem na plerigia dentro das próximas horas aqui diz gêmeos tô que acabei de gravar para Libra ainda tá na minha cabeça aqui mas vamos lá gêmeos queria gêmeos que a pessoa amada vai terminar com você não é você que vai terminar com a pessoa amada de forma alguma pessoa amada que vai sair fora fala também sobre alguém tá te stalkeando e você vai perceber que essa pessoa criou um perfil falso para te stalkear fala também para você tomar muito cuidado com as propostas ou com as pessoas do do passado que virão aí para tua vida não vejo boas intenções e possa ser que essas pessoas venham te causar algum tipo de prejuízo então todo cuidado é pouco amém e a gente dá continuidade a mensagem de gêmeos a partir desse momento e que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa você vai conseguir dar a volta por cima pode ter certeza disso você também irá se afastar de algumas pessoas pela necessidade de estar só setor de trabalho novas ideias estarão fluindo embora às vezes gêmeos não acredite no seu potencial tenha dificuldade de acreditar no seu potencial há uma uma possibilidade verdade também gêmeos de você vir colocar em prática fazer alguma coisa que você tava fazendo lá no passado e parou entende você retomar de onde você parou isso aqui pode ser uma faculdade um curso técnico após graduação alguma coisa aqui que você tava fazendo não você não teve condição de terminar e agora chegou o momento e agora vai te prometer algo mas no fundo no fundo você sabe que essa pessoa vai estar mentindo não vai estar falando a verdade e isso vai te incomodar bastante é como se eu eu acredito que essa eu acredito que essa pessoa e tenha e tem algum vínculo com você no sentido amoroso se eu tô financeiro eu vejo a busca por estabilidade tome muito cuidado para não cair em golpes aqui durante a semana com pessoas que você conhece você também vai deixar algumas amizades de lado e algumas pessoas estarão é torcendo contra você para que a tua vida de errado para que as coisas não venham fluir bem essa semana vale a pena gêmeos ouvir a voz da intuição muita gente vai se arrepender de não ter ouvido a sua intuição setor de trabalho novas oportunidades estarão surgindo eu sinto que gêmeos vai fechar ciclos importantes ou você vai pedir demissão você vai ser demitido mas ou você vai fazer uma transição mas fazer o que você está fazendo não vai porque aqui diz que há uma finalização sinto que é cansativo e não é prazeroso mas as dificuldades que você tá enfrentando setor de trabalho elas são passageiros você consegue alcançar estabilidade filhos darão alegria filhos darão estarão te honrando filhos darão é felicidade vamos dizer assim você tá financeiro eu vejo mudanças aí durante a semana para vocês vitórias e alguns precisarão até assinar documentos as coisas fluirão bem no sentido financeiro já no amoroso alguém vai te pedir em relacionamento sério mas eu sinto que essa pessoa ela não vai conseguir cumprir honrar com o compromisso que vai fazer aí com vocês fala também que você vai se decepcionar com alguém muito próximo eu acredito que alguém no teu setor de trabalho e isso vai fazer com que você se afaste dessa pessoa e perceber que a pessoa amada tá mentindo isso vai te incomodar e você pode levar é colocar a pessoa amada na parede novas alianças estarão surgindo em todas as áreas da tua vida se eu tô financeiro se eu tô amoroso uma mudança de casa também está na tua energia dentro dos próximos dias setor de trabalho vai haver a necessidade gêmeos de colocar as coisas em ordem e de conseguir colocar as coisas em ordem e botar as coisas no lugar vejo vitórias sobre as dificuldades e o fim de de uma fase difícil vejo mudanças significativas aí na tua vida aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão virando as costas para algumas situações e se afastando literalmente de algumas pessoas vejo algum tipo de preocupação é sobre dívidas pode ser alguma coisa relacionada a impostos mais impostos maiores do que dívidas não sei do que os ganhos alguma coisa assim e tomar cuidado com pessoas espertas demais você pode vir levar um prejuízo grande em confiar em alguém aqui fazendo investimento ou emprestando alguma coisa e alguém que tem ligação contigo no setor amoroso para quem tá mexendo com aposentadoria pela segunda vez deu entrada na primeira perdeu deu entrada na segunda tão ansioso não sabe o que que vai acontecer se o juiz vai dar favorável não aqui diz que você terá motivos para comemorar que você conseguirá alcançar mudanças causas na justiça sendo vencidas e essa semana gêmeos também estará comprando aquilo que não precisa necessário manter o controle vocês estarão intercedendo e orando a Deus pelos filhos como se você se sentisse bem interceder pelos teus filhos sobre a família vocês estarão ajudando e auxiliando algumas pessoas da tua família e ao ajudar isso vai te fazer muito bem em relação ao financeiro eu vejo o equilíbrio e E organização uma amiga do passado vai tentar retornar para tua vida eu acredito que essa amizade para você não seja mais interessante vocês estarão deixando essa pessoa de lado alguém vai te convidar para mudar de cidade e a a essa oportunidade a essa possibilidade de você fazer essa mudança aí dentro dos próximos dias triunfo sobre as dificuldades o fim de uma fase difícil tomar cuidado aí gêmeos com pessoas aproveitadoras pessoas oportunistas pessoas interesseiras muito muito cuidado e essa semana no setor amoroso vai ser uma semana desafiadora aonde você não vai entender de forma alguma postura da pessoa amada e sobre as amizades é quanto menos você falar melhor e há uma possibilidade de você você vir falar alguma coisa você ser mal interpretado é como se alguém levasse ali para o lado pessoal você vai falar alguma coisa que a pessoa vai levar para o lado pessoal sobre a compra ou a venda de um imóvel ou as duas coisas essa semana vai ser uma semana abençoada para quem trabalha com venda com venda de imóveis é corretor de imóveis vai ser uma semana abençoada aí para vocês e haverá gastos inesperado com filhos documentos importantes vão ser assinado por vocês durante a semana e Deus estará colocando nos caminhos gêmeos pessoas boas para te auxiliar para ti abençoar as dificuldades que você tá enfrentando elas são passageiras eu vejo o início de uma nova caminhada o início de uma nova trajetória vejo também você vai se afastar de muita gente aqui diz que haverá mudanças é só você crer você precisa acreditar fala sobre uma pessoa mudar com você radicalmente e esse distanciamento essa mudança vai te trazer sofrimento vai te trazer é é como se essa mudança trouxesse sofrimento vamos dizer assim para vocês vocês não saberão lidar com esse distanciamento e com a frieza que essa pessoa vai começar a te tratar amém e o mais eu vou ficando por aqui que Deus abençoe sua vida e o seu dia a sua casa também até a próxima